Tudo vermelho, vermelho no sol poente brilhando sobre o sangue, esta cena que deveria ser apenas horrível, no entanto, ao invés, era como uma pintura inimitável. Berserk está de volta e agora segue em rumo em direção ao fim que se inicia com o primeiro confronto direto, The Guts e Griffith, mas não pense que é somente isso. Existem mais mistérios nesse capítulo duplo e que revelam segredos incríveis. Quer saber tudo sobre o retorno de Berserk? Estou ligado a falar nisso agora. Fala galera, eu vou antrifuzar aqui com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, eu creio que esteja, afinal, Berserk retornou aí. Pelas mãos dos assistentes de Miuri, do seu amigo pessoal, para recontar a história até o fim e já veio logo com um capítulo duplo. E mesmo sendo um capítulo com poucos diálogos, muita coisa aconteceu nessas páginas, eu trouxe para você aqui explicando tudo. Inclusive com o Guts, pode vir a derrotar Fenton. Será que a sua espada vai ter uma transformação? Existe uma dica muito legal que já foi dada e sim, a espada dele vai sofrer uma alteração. Pode anotar aí, mas estou me adiantando, assiste até o fim, está muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão que não quer participar do banquete no Eclipse, dispara o like. E agora com vocês, tudo sobre os novos capítulos de Berserk. Eu gosto que o nome do capítulo 365 é Silêncio na 16ª noite no original, referindo-se ao dia do mês lunar que segue a lua cheia quando ela começa a minguar. Bom, a história em si tem poucos diálogos, mas convenhamos o que há para Guts dizer. Ele teve essa mesma reação quando viu Griffith lá na Colina das Espadas. Porém, mesmo sem muitas falas, temos trechos interessantes, afinal esse duelo já era muito aguardado. Primeiro de tudo, por que a armadura Berserk não assumiu o controle, considerando o quão com raiva o Guts estava? Se repararmos, tem uma cena da armadura que sim, aparentemente está assumindo o controle, mas então não temos a transformação. Muito possivelmente é Guts segurando a armadura e não deixando ela consumi-lo. Caso contrário, ele poderia simplesmente ter colocado o seu capacete, entrado no seu modo enfurecido, porém da próxima vez que ele ficasse são novamente, encontraria todos os corpos que ele não percebeu que estavam à sua frente. Amigos ou inimigos, a armadura não permite distinção disso e a besta das trevas é mais faminta pela dor do que pela vingança. Então, Guts segurou a transformação da armadura. Pensem que Guts finalmente pensou que tinha conseguido algo nesse ponto. Ele trouxe os seus companheiros para um lugar um tanto quanto seguro, coroa a mente de Casca. Além disso, o garoto do luar deixou o Casca tão feliz, porém no fim isso acaba se revelando como Griffith. Isso quebra qualquer pessoa. Agora, um ponto importante aqui. Guts atacou diversas vezes. Por que a espada não acerta? Bom, Griffith é um deus. Seu corpo é pura essência astral. A Dragon Slayer ainda é uma espada mundana. E o que eu penso que pode acontecer aqui na Ilha dos Elfos, é que o Guts pode infundir a matadora de dragões com o quinto elemento. As baritas. Se lembram das baritas? Foram introduzidas no capítulo 3, 4 e 6 com partículas mágicas além dos quatro elementos conhecidos. E as baritas que governam o peso. E olha que interessante. Eu acho ser possível que as baritas até expliquem o vórtice das almas. Ou que estejam de alguma forma relacionadas a ele. Esse quinto elemento é extremamente pequeno. É dito que pode escurecer o céu. E o que ocorre quando o céu se escurece em Berserk? Um eclipse. A barita pode tornar as coisas pesadas. Causar emoções negativas quando se acumulam. Como depressão ou mesmo obsessão. Para ser claro. Eu não acho que baritas sejam o poder real do vórtex. Mas pode ser a causa desse poder. Também interessante notar que os irmãos de Puck. Parecem sentir uma massa de barita ao redor de Guts. Dizendo que a sua aura parece muito pesada. Então a forma do vórtex de almas pode ser um poço gravitacional. Causado por uma grande massa de baritas concentradas. E conhecemos isso como a ideia do mal. Guts vive no mundo hazama. Um termo importante mas que poucos fãs se lembram. O que é o hazama? Não se traduz perfeitamente essa palavra. Mas a palavra mais próxima que temos para usar nesse contexto é o interstício. E o que é o interstício? É o termo para o espaço entre duas coisas. Principalmente quando o espaço é muito pequeno. No capítulo 114 tem o título japonês. Mato Hito no hazama. Traduzido como o espaço entre o demônio e o homem. Então quando o mangá diz que Guts vive no mundo do hazama. Está dizendo que ele vive nas terras intermédias. Que é um nome bem popular atualmente por conta do jogo Elden Ring. Então é por isso que o Guts vive no interstício. Ele está entre o mundo dos humanos e o mundo dos demônios. O reino astral. No capítulo 203 ao olhar para a matadura de dragões. A Shirk percebe algo. Ela percebe uma aura escura. Ao redor da espada. Uma sombra que se enrola em torno da lâmina de Guts. E eu acho que essa escuridão em torno da espada do Guts. São baritas que foram infundidas pela matança de monstros. E olha que curioso. A besta das trevas. É a manifestação interior de todas essas emoções negativas de Guts. Todo seu ódio, medo, tristeza, obsessão. Tudo voltado para a Griffith. Então a Dragon Slayer talvez possa ser infundida com ambas as coisas. Baritas. E isso pode permitir que Guts use a manifestação da besta das trevas na espada. Transformando ela na God Slayer. A matadora de deuses. Seria insano. Temos outra cena curiosa. Quando a Shirk é puxada para o Reino Astral. E não reconhece o OD do Griffith. Por que isso? Bom, ela já encontrou o Griffith antes. Mas muito possivelmente essa confusão que ela teve aqui. É por conta do OD do Menino do Luar. Ele ainda poderia estar presente de alguma forma direta. Agora a cena final do Zod invadindo a Ilha dos Elfos. Isso é um mau sinal. Não só pelo próprio Zod em si. Mas porque eu creio que um exército inteiro está chegando agora na ilha. Nos disseram alguns capítulos atrás. Que apenas Griffith e Sonia. Podiam navegar pelos galhos da árvore do mundo. Isto significa que ela teria que estar lá para guiar o Zod. Quem sabe ela até esteja montada ali nas costas do Zod. Claro que existe a grande possibilidade do Zod ter simplesmente seguido o Garoto do Lar. Porque já teve uma cena muito parecida com essa que aconteceu lá na praia. Lembram-se da praia? Então, quando o Menino do Luar aparece. Em cima do penhasco você pode notar uma silhueta. Que é a do Zod observando o Falcão de Luz transformado no Garoto do Luar. Então ele pode ter apenas perseguido o Menino do Luar. E agora está ali ao resgate de Grit. Mas eu ainda acho que tem algo a mais. Que a Sonia sim está chegando. Quem sabe ela até esteja montada aí nas costas do Zod. O que reforça bastante isso é a profecia da Sonia. De encontrar a Shirk em uma floresta em Luar. Que só pode ser aqui na Ilha dos Elfos. Isso acaba indo de encontro também com as palavras do Skull Knight. Que a causalidade o levou lá. E que ele é um presságio da desgraça. Se isto se concretizar. Parece que Griffith pretendia usar especificamente o Garoto do Luar. Como uma oportunidade para entrar na ilha. E em seguida trazer as suas tropas. E se for isso mesmo. Creio que a ilha vai acabar caindo. O que vai levar aí Guts e companhia. A deixarem o local e seguirem jornada. Quem sabe para a Falcônia. Bom. Eu acho que foram capítulos muito legais. Eu fiquei feliz com o trabalho da nova equipe. Para um fã de longa data. É perceptível algumas diferenças na arte. E mesmo na dinâmica em si. Mas eu direi que estou impressionado. Com a narrativa visual. Que eles conseguiram manter aqui para o Guts. Eu não farei comparativos com Miura. Eu acho injusto. Miura era um gênio. Vai levar algum tempo para se acostumar com a nova arte. Principalmente. Mas depois de pensar um pouco. Eu acho que eu estou bem com eles. Não quebrando as costas. Para tentar alcançar o nível que Miura tinha em detalhes. Todos nós sabemos que isto é impossível de qualquer maneira. E o que eles conseguiram ainda parece bom. Eles certamente vão melhorar com o passar do tempo. Eu só não desejo, não quero que eles se tornem escravos de uma história. Que não é deles. De qualquer maneira. E arrastem a publicação de Berserk por anos. Apenas para fazê-la parecer perfeita. Enfim. Vamos esperar a continuidade. Já tem um novo capítulo anunciado. E é isso. Creio que teremos um final de Berserk finalmente revelado. E você o que achou desse retorno? Gostou da nova arte? Gostou da dinâmica? Sentiu uma diferença mais perceptível? Ou nem se ligou nisso? Apenas quis ver o Gost balançando a sua lâmina em direção ao Griffith. E não acertando ele. Quero só ver como é que vai ser o duelo contra a Fe. Eu acho que as baritas vão estar envolvidas. O quinto elemento imbuindo a espada dele. Para transformar ela diretamente na God Slayer. E se Sonya chegar com o exército que já estava ali no galho da árvore. Meus amigos. Como Skunite diz. Ele é o porta-voz da desgraça. Onde ele está a coisa ruim acontece. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Deixe um likezão. Faz seu review aí dos capítulos. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho